Canal Prédio CFC no YouTube para falar do Santos, entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, presidente Marcelo Teixeira disse que o Santos está avaliando o mercado para novas contratações. Estamos avaliando o mercado internacional, jogadores que estão retornando, estamos avaliando o mercado nacional também, com a possibilidade, apesar do número de jogos que são sempre cumpridos e exigidos pelo regulamento da competição, mas nós já temos alguns planos com vistas a esses reforços. No caso do próprio Patrick, o Patrick foi um jogador que a coordenação de futebol, ouvindo a comissão técnica, entenderam que era um jogador que poderia ser útil ao Santos nessa competição, nesse ano de 2024. Como eu disse há pouco, nós queríamos jogadores de um perfil diferente, um perfil não apenas vencedor, um perfil de experiência, mas um perfil que venha a somar. E acreditamos ainda que pode ser, que aconteça, que pelo curto espaço de tempo que o Patrick esteja no Santos, que ele possa, pela sua própria capacidade, continuar trabalhando e ser útil. Porque a confiança, tanto do Galo quanto do Carilli, na questão dessa contratação, da indicação da contratação do treinador, do jogador, é para que ele pudesse render. Então, vamos confiar, ainda que possa ser, possa acontecer. Se também não acontecer, as medidas serão adotadas e tomadas até julho deste ano, quando exatamente nós vamos ter a oportunidade de dar chances a esses atletas estarem em outros clubes, como também outras medidas mais diretas sejam adotadas de uma forma profissional do clube junto ao contrato deste jogador. Marcelo Teixeira falou também sobre a busca por um novo goleiro, depois da lesão do João Paulo. E ainda explicou também qual o trabalho que faz o seu filho, o Marcelinho, do clube. Vamos acompanhar. É, nós estamos ainda observando o mercado, né, Prédio? Porque com a contusão do João Paulo, nós temos o terceiro goleiro nosso, um jogador que está sendo, inclusive, que está sendo chamado para a seleção brasileira sub-17. Mas é um jogador jovem. Então, nós temos o Brasão, temos o Diógenes, então, acredito que a gente tenha a necessidade e é por isso que também o Departamento de Futebol está avaliando junto ao mercado essa chance. O senhor me permite uma pergunta só? Qual a função do seu filho no Santos, presidente? O senhor sabe a admiração que eu tenho para o senhor, mas quando o senhor entrou, o seu filho entrou junto. Qual a função dele? Ele tem uma função executiva? Ele é apenas um abnegado? Ele é um apoiador? Ele está ao lado do senhor? Qual a função dele? É Marcelinho, né? No Marcelinho no Santos hoje. Por favor, presidente. É uma boa pergunta, Prédio. O Marcelinho, ele entrou no conselho deliberativo, né? Faz parte do conselho, pediu licença, o afastamento natural do conselho, porque queria estar mais próximo, como eu estive, do meu pai, como é natural que um filho esteja querendo ajudar e colaborar, ainda mais com o talento que ele tem. Então, ele é hoje um homem, um profissional com capacidade, tem história no Santos, mas não há nenhuma função do Marcelinho em termos práticos na parte administrativa. Nada. Ele apenas colabora, contribui, como outros dirigentes que estão próximos, que não têm nenhum cargo estatutário, mas que contribuem, colaboram no dia a dia da parte administrativa do Santos. O senhor já imaginou se o Santos não subir? O senhor acha que existe esse risco do Santos passar mais um ano na Série B, presidente? Olha, Prédio, eu não tenho aqui... O trabalho que está sendo feito é um trabalho com vistas a obtermos o objetivo, que é a vaga. Esse é o trabalho que está sendo desenvolvido. A qualidade hoje da excelência da gestão está provada, porque, da forma como a gente assumiu, da maneira como nós estamos, daquilo que já foi alcançado como objetivos, como metas, não apenas no plano do futebol, em várias situações, transfer bans, evitando outros, mesmo na parte administrativa, os avanços, as tratativas que a gente está fazendo com o novo estádio, com a nova arena. Então, tudo está sendo tratado, tudo está sendo traçado de uma maneira muito cuidadosa e profissional. E a gente encara esse desafio da Série B de uma maneira assim como o objetivo principal da temporada de 24. E esse Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Essa entrevista foi grande e repercutiu na Rádio Bandeirantes, para mim e para o João Paulo Capelanes, e ele disse também que, obviamente, alguns jogadores poderão deixar o clube. Casos aí do Nonato e do Casares, que já foram, e outros podem sair, inclusive o Patrick, que teve uma contratação bastante questionada por parte da torcida, e também opinião pública. Vamos acompanhar. Mas o que o Santos precisa mesmo é subir. Não interessa se, de primeira a quarta, ele tem que estar entre os quatro. Não interessa o posicionamento. Se for campeão, melhor. Se não der, que suba em segundo, terceiro ou quarto, mas que volte para a primeira divisão. Canal Predice FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.